Amor A razão e destrói uma ilusão Também creio que não tem por par Pois nos faz sentir que viver para sonhar é ressurgir Sem saber porquê quem já experimentou O tal amor pode bem dizer Que é o não sei quê que nos dói também Mas sabe bem ao fazer sofrer Para mim foi um bem divino Ter na minha mão uma vida, um destino, um coração Também Também creio que não tem por par Pois nos faz sentir que viver para sonhar É ressurgir Sem saber porquê Quem já experimentou O tal amor pode bem dizer Que é o não sei quê que nos dói também Mas sabe bem ao fazer sofrer Para mim foi um bem divino Ter na minha mão uma vida, um destino Um coração que é o teu E agora me deixe tu e eu Sem saber por que você Teu 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 Teu